Olha aí pessoal, isso aqui é uma castanha do Pará A castanha do Pará, ó Isso aqui é uma marreta Agora olha aqui, ó Meu amigo Não tem quem enrebenta uma bicha dessa Mas a gente não vai fazer força à toa, vem com a gente Vem com a gente, aqui nós vamos Como nós vamos tirar a castanha dela de dentro O jeito fácil que eu achei para tirar a castanha dela Foi esse jeito aqui, ó Foi esse jeito aqui que eu achei para tirar essa castanha fácil E aí E aí Só assim pessoal, agora para a gente quebrar a gente É dura, meu amigo Isso aqui mata Isso aqui cai na cabeça de um boi De um caralho no meio do passo Mata, cara O bicho é dura, meu amigo Dura, dura, dura Olha só Bandei ela todinha, ó Bandei ela todinha Agora que eu vou conseguir abrir Ó Tá vendo É assim pessoal Só assim Que favorece A vida do cidadão E aí, ó Olha aí, ó Já viram? Quanta castanha tem aqui dentro? Ó Vou abrir uma castanha dessa aqui para vocês Tem muita gente que não sabe nem como é que abre Uma castanha Ó Que é natural, natural Naturalzinha Olha aí A castanha Isso aqui é a castanha do Pará Muito boa Opa Já traguei para mim Assim Como é que é? Se nega a festa É no dente, é? É dura, cara Dura, dura Toma para ti Ó Tu quer uma? Não Beleza pessoal Isso aqui, ó A castanha do Pará É uma luta, meu amigo Para cortar essa castanha Mas Nós cortamos Quer uma? Ali, ó Quem está querendo uma castanha ali, ó Ali, ó O leão O leãozão que está querendo uma Beleza? É o leão Já viram a castanha do Pará? Como é que corta? É assim pessoal O leãozão que está querendo uma O leãozão que está querendo uma O leãozão que está querendo uma